O desenvolvimento do sistema financeiro nacional, isso é um tema transversal para o avanço econômico de diversos setores do país e transparência e competição são dois pontos fundamentais nesse processo. A transparência para que haja mais conhecimento e o entendimento do nosso cenário e a competição como responsável por entregar as melhores soluções de desenvolvimento para o mercado. Esse é o tema da nossa primeira mesa e eu convido agora para se juntar a gente aqui no palco Maria Silvia Bastos, Chairwoman da Goldman Sachs. José Alexandre Sheikman, professor da Universidade de Colômbia. E nos 25 anos do Plano Real, uma das cabeças por trás do memorável Plano Pércio Arida. Eu vou começar deixando o microfone com a Maria Silvia Bastos, porque é o seguinte, na sua gestão à frente do BNDES, Maria Silvia, foi criada a taxa de juros a longo prazo, que passou a ser a taxa que indexa os empréstimos do banco. Na sua opinião, como essa taxa aumentou a transparência na concessão dos empréstimos do BNDES e por que esse é um atributo tão desejável na intermediação financeira. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é uma honra dividir esse painel aqui com duas pessoas que eu admiro demais, o José Alexandre e o Pércio. Obrigada, Stone, pelo convite, parabéns pelo lançamento do Instituto. É o Brasil positivo, o Brasil que funciona, o Brasil que está se transformando, e é muito bom poder participar disso. Bom, o Vinícius, que aqui está, e o Rui Baldin, nosso diretor de controladoria do BNDES, quase a equipe toda aqui, não é, Baldin? Dá quase para fazer uma reunião de diretoria. De fato, foi um momento muito importante, eu brinco que teve um alinhamento das estrelas naquele momento. Em 2016, quando nós chegamos ao BNDES, o crédito direcionado representava praticamente metade do estoque de crédito da economia, quer dizer, aquele crédito que não é a taxas livres. E isso começou a aumentar a partir da crise de 2008. Antes da crise de 2008, era em torno de 30%, 35% do crédito total. E, em 2016, nós estávamos com metade do estoque com crédito direcionado, que era mais ou menos algo equivalente à década de 1990. Então, a gente realmente andou bastante para trás nesse sentido, porque houve uma entrada forte do setor público em financiamentos, e uma coisa que, mesmo após os países desenvolvidos começarem a retomar o crescimento, no Brasil se continuou aquele esforço proativo de tentar induzir investimento e consumo com recursos públicos. Então, obviamente, esse tipo de situação tem diversos impactos. Teve um forte impacto fiscal, porque o crédito direcionado tinha subsídios implícitos, porque o Tesouro, que transferiu 500 bilhões de reais para o BNDES, se financiava a Selic, repassava esses recursos da TJLP. Então, os pagadores de impostos, porque eu realmente aboli do meu dicionário a palavra contribuintes, acho que essa é uma palavra errada, pagar imposto não é um ato voluntário, a gente é pagador de impostos, é taxpayer. Os pagadores de impostos, que somos nós, pagamos por esse subsídio implícito, que foi o Tesouro que bancou essa diferença, e os subsídios explícitos, porque a taxa de remuneração do FAT, a TJLP, muitas vezes os empréstimos do BNDES eram feitos a taxas até nominalmente inferiores à taxa de inflação. Então, o custo fiscal foi extremamente pesado desse aumento do crédito direcionado, mas havia também efeitos alocativos, porque setores e até empresas dentro dos setores foram privilegiados, efeitos de distorção, concentração de renda, eu até posso dizer, e seleção adversa, porque as empresas que eram financiadas, em geral, eram empresas grandes, empresas que tinham o melhor risco de crédito, que podiam ter acesso ao mercado de capitais, e, do outro lado, no crédito livre, ficavam as pequenas e médias empresas, o crédito direto ao consumidor, o crédito rotativo. Então, havia uma distorção de taxas muito grandes, o crowding out do mercado de capitais, que é conhecido, enfim, uma série de fatores que distorciam a alocação de recursos na economia, reduziam competitividade, reduziam produtividade, como, de fato, os números mostram. E, infelizmente, além disso, os dados também mostram que não houve um aumento da taxa de formação bruta de capital fixo. Quer dizer, o investimento também não reagiu a essa colossal montante de subsídios que foi colocado na economia brasileira. E por quê? Porque investimentos que, certamente, não tinham taxa de retorno foram feitos, porque o financiamento era tão barato que valia a pena, e, em muitos casos, os investimentos sequer foram feitos, porque houve uma substituição de fontes, simplesmente, na medida que havia financiamento, em alguns casos, até para o equity do investimento, esse investimento sequer se concretizou. Então, quando nós chegamos ao banco, em 2016, o cenário era esse, uma economia em recessão, desemprego elevado, e o foco do governo, naquele momento, era reduzir a taxa de inflação, que estava muito elevada, e nós já entendíamos que, se isso acontecesse, como, de fato, aconteceu, haveria, certamente, um impacto também sobre taxa de juros. E começamos, acho que foi a primeira encomenda que eu fiz ao Vinícius, a gente conversou sobre isso antes, até de entrar no banco, vamos entender como é que vai ser a trajetória dessa TJLP, como é que isso se coloca. A TJLP já tinha se transformado em uma taxa que, embora houvesse uma metodologia definida, ela era definida ad hoc, então, ela não correspondia a estímulos, e também não tinha nenhum, qualquer tipo de ligação com a Selic, ela não tinha previsibilidade, e essa também era uma questão, porque a gente sabe que o crédito direcionado reduz a potência da política monetária, essa é uma questão extremamente relevante, e muito fácil de entender, se a metade do estoque de crédito da economia não responde à taxa Selic, no momento que você precisa atuar com a política monetária contra acionista, o aumento da taxa de juros tem que ser muito superior a que se todo o estoque de crédito fosse afetado pela política monetária. E, de novo, esse é um efeito que distorce e afeta de maneira desigual os tomadores de crédito. De novo, aqueles que têm acesso ao crédito direcionado são privilegiados no sentido de que não são afetados, e quem está no crédito livre acaba sofrendo um impacto muito maior. Então, o alinhamento das estrelas aqui no Banco Central também havia pessoas, o Ilan e sua equipe, que estavam com esse tipo de pensamento. Então, foi uma conjunção muito especial. Eu acho que a gente, rapidamente, discutindo também com o Tesouro Nacional, houve uma conjunção de fatores que possibilitou que a gente convergisse para essa proposta da TLP, que, claro, teve resistência. Eu acho que mudança sempre traz resistência, isso é natural, e aqui eu queria falar uma coisa que eu considero muito importante para o futuro e para outras medidas que a gente tem que fazer na economia, na direção da transparência, porque não é que a gente seja... Quando eu digo a gente, já estou incluindo o Vinícius e o Baldin junto aqui. A gente não é contra subsídio. O que a gente é contra é um subsídio que não é transparente, quer dizer, o subsídio não deve ser feito na taxa de juros, se ele é necessário, deve ser feito no orçamento, de forma transparente, para que você possa discutir, e ele deve ter prazo e avaliação. Ele não pode ser permanente e ele não pode ser sem critério. O que a gente pretende com esse incentivo e com esse subsídio? Então, voltando à TLP, eu acho que foi crucial para a gente conseguir aprovar essa taxa, ter uma transição. A gente discutia se deveria ser três anos, cinco anos, o início era um ferrenho defensor dos três anos, mas eu que estava lá mais na linha de frente da defesa disso, porque, óbvio, que estava longe de ser uma unanimidade, eu achava que deveria haver uma transição mais longa até para reduzir essas resistências. Eu acho que isso deve valer para todas as reformas que a gente está fazendo. Quer dizer, a Previdência tem uma transição, acho que a reforma tributária, estou entrando em outra seara, mas acho que essa coisa da transição é uma coisa que eu penso muito, é a reforma tributária também, que vai mexer com toda a economia brasileira, com todos os agentes econômicos, porque ela vai precisar ter uma transição. Mas o fato é que a TLP, e até antes da TLP, a revisão das políticas operacionais que nós fizemos no banco, que foi uma revisão muito extensa, há muitos anos isso não acontecia, nós começamos a reduzir esse volume de subsídios, e com a TLP, começando em janeiro de 2018, a sua fase de transição, em 2022 ela vai ter completado a sua transição, muito rapidamente o mercado de crédito reagiu. Quer dizer, nós, para dar um exemplo, assim que nós entramos, nós mudamos a taxa de financiamento dos leilões de transmissão de energia, que eram a TLP, para taxas de mercado. E o primeiro leilão nessas condições, que foi outubro, se não me engano, de 2016, foi um enorme sucesso, depois de um alto grau de ágio, vários participantes, mostrando que o mercado estava preparado para financiar, como está esse tipo de investimento, que é um investimento que não tem muito risco, é um investimento que tem uma previsibilidade de fluxo de caixa muito grande. Para não me alongar mais, o que nós vemos desde 2016, 2017, é que o mercado de capitais, de fato, que havia esse crowding out do mercado de capitais e do crédito livre, ele vem respondendo com financiamentos financiamentos a taxas e a prazos cada vez mais adequados, e não só o mercado de renda fixa, o mercado de crédito, o mercado de ações também. Nós estamos aqui em uma casa que fez um IPO, nós fizemos o IPO, a Goldman, e é muito bacana você ver as empresas voltando para um mercado que... Por que você ia fazer IPO? Para que ter o trabalho de se estruturar, buscar investidores, quando havia um crédito ali disponível em uma taxa, muitas vezes, como eu disse, até abaixo da taxa de inflação. Então, é importante a gente olhar para trás um pouco e ver as situações e ver como rapidamente consegue-se fazer a transformação quando as premissas corretas, os incentivos corretos são colocados. Olha, eu vi a Maria Silvia sempre em uma aula, e eu quero dizer o seguinte, algumas dessas conquistas, principalmente na questão da transparência, são... A gente não pode abrir mão delas. Nesse processo de transformação, a gente não pode mudar para o que era, a gente não pode voltar, a gente não pode ir para o passado. A gente está falando de transformações, a gente está falando da necessidade de transparência, a gente está falando em aula de história. Então, vou aproveitar, porque um dos temas desse seminário é mesmo a inclusão financeira, e o Pérsio Arida é um dos pais do Plano Real, já que a gente está falando de história, Pérsio. O Plano Real teve um enorme efeito em termos de inclusão. O processo inflacionário era, sim, um promotor de exclusão financeira, porque ainda existem dimensões de desfuncionalidade no Brasil, ainda existem obstáculos para uma maior inclusão financeira? Obrigado, Mariana. Bom dia a todos. Essa é uma questão muito interessante. Eu, obviamente, não vou falar Plano Real em si, porque é complexo e é um pouco fora do tema, mas vou me limitar aos aspectos Plano Real relevantes aqui para o tema e fazer um contraste entre o desafio daquela época sobre a inclusão, da ótica da inclusão financeira, e os desafios de hoje, que são muito diferentes. como é que é um país que funciona sobre altíssima inflação? O Brasil tinha dois traumas antes do Plano Real. O primeiro trauma, digamos, continuado, que era a hiperinflação, ela chegou quase a 50% ao mês, ao mês, antes do Plano Real, imediatamente antes. Teve um mês que chegou quase a 90% ao mês, como foi antes do Plano Collor. Então, era um trauma continuado do Brasil. O Brasil teve inflação de um dígito até o final dos anos 80. Então, quando o Plano Real já está há 15 anos que a inflação anual, obviamente, passava de dois dígitos, passava de três dígitos, no final, era quase 50% ao mês. Mas havia um outro trauma, que foi o confisco de poupança do Plano Collor. Basicamente, não foi exatamente o confisco, foi o empréstimo compulsório, para quem não viveu naquela época. Era uma tentativa errada de combater a inflação, supondo que a inflação é causada pelo excesso de liquidez. Portanto, basta tirar a liquidez da economia para a inflação cair. Evidentemente, é correto. É como se chegasse para vocês hoje, na história da sua conta bancária, mas você só fica com 50 reais. Todo o resto dos recursos você empresta compulsoriamente ao governo, que vai lhe devolver dali a dois anos, com juros e correção monetária. O que, de fato, aconteceu. Só que, quando você tira a liquidez da economia, a economia colapsa. Quando a economia colapsa, evidentemente, a inflação desaparece. A inflação é sempre um excesso de demanda agregada sobre oferta agregada. Só que, diante de um colapso de tal ordem, o governo foi forçado a reintroduzir a liquidez. Dois anos depois, o problema havia voltado exatamente como tinha sido antes. mas isso provocou um trauma tópico, que é um trauma de jurisdição. Se eu estou em um país que, por algum motivo, alguém consegue fazer uma lei que tira o meu acesso aos meus recursos por dois anos, e essa lei é aprovada e passa até com o Constitucional pelo próprio Supremo, bom, então, ter dinheiro nessa jurisdição Brasil é muito arriscado. Não é à toa que, antes do Plano Real, tinha crédito de longo prazo no exterior. Não porque a captação fosse em dólar, mas porque a jurisdição era em Nova Iorque. Se a Petrobras, para dar um exemplo, se fosse emitir uma debênture no Brasil, não tinha comprador. Mas, se fosse emitir um CD Euroclear, qualquer título longo lá fora, tinha comprador. Porque o comprador lá fora sabia que, em caso de implemento, ele iria num juiz em Nova Iorque e a lei, o contrato, era feito sobre jurisdição em Nova Iorque. Então, havia dois traumas, um trauma jurisdicional e outro trauma sobre a alta inflação. A combinação dos dois faz com que o horizonte de investimento seja muito limitado. Quem tem dinheiro em reais no Brasil fala, olha, tenho dinheiro em reais aqui, mas eu tenho dinheiro em reais com liquidez imediata. Porque, se precisar, se a situação complicar, eu desloco o dinheiro para fora. Então, pode ter o controle e cambiar o que quiser. Você sempre tinha o mercado negro, chamado mercado black na época. E o fato é que o funding dos bancos era de curtíssimo prazo. Mas, como tem alta inflação e os bancos ganhavam com float bancário, ter um banco era um ótimo negócio. Foi o auge, se você olhar a estatística de participação do setor financeiro sobre o PIB, foi o pico. Porque ter banco era um excelente negócio. Tinha banco estadual, todo o Estado tinha seu banco. O Banco Central fazia, ao longo do tempo, sucessivas elevações de capital mínimo para evitar o risco bancário e da criação de novos bancos o tempo todo. Mas, mesmo assim, apareciam novos bancos o tempo todo. Era um excelente negócio. Porque o float bancário era um excelente negócio. Sempre tinha desavisado que deixava o dinheiro na conta por um dia, por dois, que era suficiente para gerar um excelente retorno para o banco. Curiosamente, paradoxalmente, no momento que não havia crédito, era muito curto, crédito era três meses, o setor bancário era pródigo no investimento em tecnologia. Então, você depositava um cheque em Manaus, se ele era compensado no mesmo dia em São Paulo, se você depositasse um cheque na Califórnia e era compensado num banco em Nova Iorque uma semana depois. O Brasil fez investimentos em tecnologia que o colocaram na vanguarda do mundo. Não, porque simplesmente o negócio era muito rentável. E você aproveitar a economia para aproveitar o float era extraordinariamente produtivo. Então, no sistema onde a inclusão financeira é muito baixa, não tem, para dar um exemplo para vocês, não tem estimativa de... Eu fiz uma estimativa ainda quando o Banco Central do que era o crédito sobre o PIB, que as estatísticas começaram só depois do Plano Real, era da ordem de 12% a 15% só. E era um crédito curto. Muita gente não tinha conta bancária. Você pegar os índices básicos de inclusão, conta bancária por número de pessoas, market cap na Bolsa em relação ao PIB, crédito em relação ao PIB, todos os índices que mostram um aprofundamento financeiro, como a literatura descreve, estavam em um estágio muito preliminar. Era uma economia de curtíssimo prazo. Quando houve estabilidade da moeda, não é só que a inflação caiu, ela caiu de 50% ao mês para quase 6% em um mês, sem tranco recessivo, sem nenhuma variação abrupta no nível de atividade, sem nenhum congelamento de preços. Como é que isso aconteceu? É assunto para outro seminário. Mas o ponto interessante é que, tão importante quanto acabar com a alta inflação, foi afirmar que essa jurisdição era boa. Em outras palavras, se você deixar dinheiro no Brasil, ninguém vai confiscar o seu dinheiro, ninguém vai fazer uma arbitrariedade com o seu dinheiro. Isso, aos poucos, fez com que a confiança na instituição, na institucionalidade brasileira, fosse aumentando. Com isso, o horizonte temporal se estendeu. E aqui eu aproveito e faço paralelo com a situação de hoje. Qual é o desafio hoje? O desafio hoje não é um problema, evidentemente, de hiperinflação, nem de insegurança jurisdicional, como era naquela época. Os desafios são de outra natureza. Primeiro, é um desafio de constituição de garantias de empréstimo. A experiência brasileira mostra, a experiência internacional também, que quando a garantia do empréstimo, o colateral do empréstimo, é bem constituído, do ponto de vista legal, e eu digo bem constituído, quer dizer o seguinte, a execução é fácil e não é sujeita a questionamentos jurídicos, a execução é rápida e simples. O crédito floresce. O caso da alienação fiduciária é um bom exemplo. O Brasil tinha uma participação de hipoteca sobre o PIB muito pequena, aliás, continua pequena. Era 0,5% sobre o PIB. Depois chegou a 6, 7% sobre o PIB. Como é que fez esse milagre? Você criou uma lei que permitia a execução do colateral rápido em caso que o banco, em cadena de implemento do devedor. Quando a execução de garantia rápida e simples, o crédito surge. Esse ponto é um ponto importante que até hoje existe a noção de que o que limita a inclusão financeira no Brasil, os processos de desenvolvimento, é a falta de crédito. Daí essa ideia que você precisa ter bancos oficiais, que você precisa ter bancos de fomento, que você precisa ter fontes compulsórias de crédito, como o FGTS, porque haveria uma restrição de crédito no Brasil. Essa ideia é completamente equivocada. A restrição de crédito havia antes do Plano Real, onde era verdade que ninguém queria dar um empréstimo a prazo longo, a não ser que fosse um agente público, porque o funding era muito curto e o descasamento seria brutal. Então, quem dava crédito longo era o BNDES, era eventualmente a Caixa, o Banco do Brasil, os bancos privados davam crédito curto, claro. Mas essa situação desapareceu. Hoje não tem limitação de oferta de crédito. O que limita a concessão de crédito é a garantia. Eu não sei quantos de vocês aqui, como já passei no mundo acadêmico, no mundo da política econômica e mais tempo do que os dois no mundo bancário, lidei com crédito. Não sei quantos de vocês lidaram com crédito. Mas, se você olhar crédito hoje, é uma situação caótica. Primeiro, os vários instrumentos de crédito são fragmentados. Alguns deles estão no Código Civil, outros são constituídos por lei, outros aparecem no Código de Processo Civil. Os instrumentos são confusos. Se você pega reserva de domínio, hipoteca, aval, fiança, penhor, cada um tem suas peculiaridades. E, se você não for bom, o cara bom de crédito é bom de avaliar o crédito, mas é bom de avaliar juridicamente o crédito. E a questão jurídica pode, muitas vezes, complicar muito. Eu dou um exemplo simples para vocês aqui. pega o caso da alienação fiduciária, que levou ao enorme crescimento do crédito imobiliário. Surgiu, há um tempo atrás, a tese do adimplemento substantivo. O que quer dizer essa tese? Se o sujeito pagou 95% do imóvel e não consegue pagar os outros 5%, não me parece justo, no raciocínio do juiz, que o banco possa tomar o imóvel e vender, se pagar e dar a diferença para o proprietário, porque ele já pagou 95%. É a tese do adimplemento substantivo. O que quer dizer exatamente o substantivo? É 95%, é 93%, é 90%, é 87%. É claro que você cria uma insegurança, porque o banco sabe que, se a tese prosperar, a garantia vale até um certo limite que não sabe exatamente quanto é. Não é 50%, mas, se chegar perto de 90%, com certeza, ele está correndo risco. Logo, o que acontece? A precificação do crédito piora, o crédito fica mais caro. Eu estou dando, podia dar vários exemplos aqui, mas o que faz falta ao Brasil, do ponto de vista hoje, é uma lei geral de garantias. O Jairo Sadi já trabalhou muito sobre isso, tem muita gente que trabalha sobre isso. É um instrumento legal que unifique todos os procedimentos de garantias, que assegure que as garantias sejam executadas de forma rápida e segura e com baixo custo. O sistema cartorial no Brasil hoje, para dar um exemplo entre outros, é carérrimo, quando, evidentemente, com tecnologias digitais, você nem precisaria, nem de cartório você precisaria ter. Tem um campo enorme de desenvolvimento de crédito no Brasil, trabalhando por isso da estrutura legal de garantias. Aproveito para fazer dois comentários ainda nessa conexão. Primeiro, tem que rever a Basileia, porque um instrumento crítico, um papel crítico em todos os processos de crédito é a figura do Market Maker. Vou dar um exemplo simples para vocês. Como é que uma firma toma crédito? Ela toma crédito ou tomando emprestado de um banco e emitindo uma debênture. Por que alguém compra uma debênture? Ninguém tem certeza se vai ficar com papel por dez anos. Por exemplo, eu preciso saber se eu precisar vendo esse papel. Mas se o spread de compra e venda for muito alto, evidentemente, a liquidez do papel fica prejudicada e a demanda pelo papel diminui. Para você aprofundar o mercado de capitais, você precisa que alguém faça esse papel de Market Maker. Vou dar um exemplo simples para vocês. Como é que desenvolveu o mercado e o título de longo prazo do Tesouro Nacional? Foi feito ainda na minha época, com o governo do Fernando Henrique, de uma forma simples. Você padronizou o número de papéis de longo prazo do Tesouro para ter volume em cada série de emissão. E o Tesouro falou o seguinte, olha, eu vendo, mas toda terça-feira eu compro e vendo. Ou seja, se você quiser, alguém faz o papel do Market Maker, que é o próprio Tesouro. Você compra hoje, você comprava um título de que vencia em 2045, não é porque você quisesse ficar com o papel até 2045, tivesse qualquer intenção de ficar com o papel até 2045. Mas, simplesmente, você achava que um papel com duration longa, se caísse a taxa de uso, daria um bom lucro. Mas você sabia assim, se precisar, eu vendo esse papel, porque tem um comprador, o Tesouro recompra o papel. Quando o Basileia onera a figura do Market Maker, você atrapalha o mercado de crédito. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que os desafios hoje tem parte no desafio de Basileia, parte no desafio de Constituição de Garantias. Dar o último exemplo de Constituição de Garantias, se você olhar hoje no ativo financeiro, os ativos financeiros com colateral, imóveis é uns 70%, mais ou menos. Se você olhar ativos das companhias, imóveis não chegam a 25%. Então, eu estou dando, eu estou dando só um exemplo para vocês aqui de que, por causa das distorções na Constituição de Garantias, o que é aceitável como colateral para o banco é uma fração do que é colateralizável em tese do ativo da companhia. A companhia tem imóveis, mas certamente tem bens móveis, tem máquinas, tem créditos a receber. Quando você não tem uma boa Constituição de Garantias, esses demais ativos não são colateralizáveis e travam o processo de crédito. Então, hoje, nós temos esses dois desafios. Tem um terceiro desafio institucional, que é exemplo americano das agências financiadoras de imóveis, mostra ser real, que toda vez que você concede garantia, o governo dá uma garantia, e não precifica a garantia, vai gerar distorção para frente. O que acontece hoje com a FGC, por exemplo, que garante funding bancário até determinado momento, a montante, sem precificação, esse é o caminho para você ter problemas lá na frente, porque é exatamente o caminho das agências americanas de housing, que depois ajudaram a fazer o boom dos subprimes, etc. Então, acho que tem muito a caminhar do ponto de vista de institucionalidade das garantias, do ponto de vista de Basileia, e esse é um avanço conceitual importante que o Brasil, infelizmente, ainda hoje, pensa que a limitação de crédito e de inclusão financeira vem da oferta de crédito. Esse é um enorme equívoco. Vinha da oferta de crédito antes do plano real, pelas razões que eu mencionei. Hoje é um enorme equívoco, o desafio está em outra fronte. Paro por aqui. Obrigada, Pérsia. A gente está falando sobre desafios e sobre a importância de alguns fatores como transparência, como competição, o momento disruptivo da tecnologia, no próximo painel também. Hoje aqui é um dia de debate, de conversas sobre o sistema financeiro nacional e alguns dos fatores mais importantes. E agora eu vou perguntar para o Schenckmann, José Alexandre Schenckmann, como é que o sistema bancário, os bancos, como a gente conhece, pode melhorar essa questão da inclusão financeira? Muito obrigado pelo convite, Eston, painel maravilhoso com meus colegas. E, Schenckmann, eu sei que você trouxe, ele trouxe uma apresentação. Então, eu vou lembrar para vocês, por favor, fazerem as perguntas no slide usando o evento Propag, para virem as perguntas para você também. Agora vamos prestar atenção na apresentação do Schenckmann. Está bom. Eu preparei, eu sou professor e eu gosto de dados, então eu não consigo falar sem mostrar os dados. Hoje eu quero conversar sobre o seguinte, como é que, quem se beneficia dos ganhos de produtividade no setor financeiro hoje no Brasil. Então, isso é uma, Maria Silvia sabe disso, várias pessoas, é uma preocupação minha, que eu estou preocupado há pelo menos 20 anos, a falta de crescimento da produtividade no Brasil. Esse gráfico mostra exatamente como o produto trabalhador evolui em diversas economias em relação à americana. Então, você tem aqui, aquele mais baixinho ali é o Brasil, que continua, que evoluiu menos do que todos. As outras economias, por exemplo, como a Taiwan ou a Coreia ou a Índia, estão crescendo a taxas muito mais rápidas, estão se aproximando muito mais, algumas como Taiwan, já está praticamente a 80% da produtividade do trabalhador americano. E elas começam em situações que são muito distintas do Brasil. Essa é a curva do Brasil, essa curva que menos cresce de todas. Todas as outras curvas têm uma pendente positiva e o Brasil é o único país que tem uma pendente negativa. Então, nós estamos cada dia ficando piores em relação aos Estados Unidos, enquanto as economias que estão realmente crescendo estão ficando melhores. Isso é um fenômeno que você observa, esses dados começam em 85%, mas você observa há um grande tempo aqui no Brasil. Então, para resumir, em 1995, um trabalhador brasileiro produzia 34%, praticamente um pouco mais de um terço de um trabalhador americano. Em 2017, foi o último ano que eu dei uma olhada, ele produzia 29%. Então, nós estamos nos atrasando em relação à economia americana. Está caindo mais ainda. Então, esses são os trabalhadores empregados. Isso aqui é para o trabalhador empregado. Então, obviamente, o desemprego aumentou também, mas esse é para o trabalhador empregado. E essa queda de produtividade realmente é um assunto muito preocupante. Agora, o que você nota é o seguinte, quando você nota variar por setor, não é tudo igual. A agricultura brasileira tem um desempenho formidável. O crescimento de produtividade da agricultura brasileira é maior do que praticamente qualquer outro país do mundo. E ela cresceu nesse período de 2000, 2009. Vamos me concentrar nesse período, porque é um período que o Naércio e coautores trabalharam, porque alguns dos outros dados que eu tenho são exatamente esse período. Ela cresceu 4% ao ano. O setor financeiro não foi tão mal assim. Ele cresceu 3% ao ano. Quer dizer, tanto a agricultura quanto o setor financeiro ajudaram o crescimento da produtividade. A indústria de transformação, que teve um crescimento negativo. Eu gosto de brincar que a gente esqueceu como fabricar as coisas. Não é bem assim que a gente pode estar fabricando coisas diferentes, entendeu? Mas, de qualquer maneira, essa queda na produtividade, cada ano, período aqui de 10 anos, perdendo quase 1% ao ano, você sabe, juros compostos, você não sabe como funciona. A construção civil é um outro fator que isso aconteceu. Então, o setor financeiro foi bem. Mas a minha questão é a seguinte, a quem beneficiou esse crescimento da produtividade no setor financeiro nesse período de 2000 a 2009? Então, a gente tem que dividir o crescimento do... Quem se beneficia do aumento da produtividade, ela pode ser dividida em três grupos. O primeiro é quem trabalha no setor. Aumenta a produtividade, quem trabalha no setor pode aumentar o seu salário. O segundo é o capital empregado no setor. Se você tem um capital no setor, a produtividade aumenta, você vai ganhar também um rendimento maior. E o terceiro são os usuários dos produtos do setor beneficiado pela queda de preço. Porque se o setor ficar mais produtivo, muitas vezes os preços caem. Os preços tendem a cair menos quando o setor é menos competitivo e... ou sofre outras limitações do aumento de ofertas. Para quem sabe dessas coisas, eu estou falando aqui de um non-tradable, quer dizer, um serviço local. Porque se é um serviço internacional, as coisas dependem da produtividade no mundo inteiro, etc. Mas no setor financeiro, que é principalmente interno, produção interna e consumida internamente, então, isso se fica bem. Bom, o próximo gráfico, que é um gráfico também vem do trabalho do Naércio, Menezes Filho, que tinha se preparado para outras razões, ele tenta colocar dois, ele divide a economia em 12 setores e, para cada um dos setores, ele faz a seguinte conta. O que aconteceu com o emprego e o que aconteceu com o valor adicionado? Você percebe o seguinte, o valor adicionado é a soma da massa salarial e dos lucros e dividendos, etc., os lucros causados naquela indústria. Então, você está dividido em 12 indústrias. Então, você vê o seguinte, a agricultura, o desemprego, o emprego caiu. Lógico, a agricultura se mecanizou, se tornou muito mais eficiente, caiu, mas o valor adicionado aumentou muito pouquinho. Nesse período de 10 anos, aumentou menos de 0,5%. Então, o que aconteceu? Uma boa parte do ganho da agricultura, e a agricultura é complicada porque tem uma parte internacional também, mas a parte que é nacional, a gente sabe disso, que a comida ficou mais barata no Brasil, muito mais barata, a comida no Brasil ficou muito mais barata. Então, o consumidor se beneficiou. Beneficiaram-se também as indústrias que usam a agricultura como insumo, o setor agropecuário como insumo, porque eles, como carnes elaboradas, etc., compraram essas coisas mais baratas. Você pode ver isso para todas as indústrias. Na construção civil, o emprego aumentou, mas o valor adicionado caiu. Finanças é uma coisa interessante. O emprego praticamente caiu um pouquinho, o emprego caiu um pouquinho, mas o valor adicionado aumenta. Então, o que aconteceu no setor financeiro é que os salários, a gente não sabe desses dados, que os salários no setor financeiro e o lucro do setor financeiro aumentou muito. O resto da economia se beneficiou pouco desse aumento da produtividade do setor financeiro. Isso pode, eu quero lembrar a vocês, pode acontecer por duas razões. Ou porque o setor financeiro é muito concentrado, que evidentemente no Brasil é, ou porque o setor financeiro tem dificuldade de aumentar a oferta. Quer dizer, eles não estão usando a tecnologia que eles estão adotando de uma maneira que possa aumentar a oferta dos produtos. Então, eu quero mostrar para vocês que isso não é um problema do Brasil. Se você olhar nos Estados Unidos, que também tem um setor financeiro bastante concentrado, você vê o seguinte, esse é um trabalho do Tomás Filipon, que é um ótimo economista no IU, e o Tomás fez o seguinte, o seguinte, mostra esse gráfico, mostra o seguinte, por um lado, ele traça em laranja, o que aquele setor investiu, o investimento em TI como porcentagem do investimento total. Então, você vê o seguinte, a partir dos anos 80, o setor financeiro americano investe muito em tecnologia da informação, que é esperado. Isso tem um certo, chegou ao máximo por volta do final dos anos 90, e agora você continua mais ou menos uma share constante, mas uma share alta, que é uma share de quase 20%. Então, hoje em dia, quase 20% do investimento do setor financeiro americano, vai para Haiti, como a gente chama, mas aqui no Brasil é TI, não é isso? E, por outro lado, você vê a participação no PIB. Enquanto ele estava investindo, a participação no PIB aumentou muito. Ela vem de 16% por volta de 1980, ela chega, tem que ver que ano é esse final aqui, 2010, quer dizer, um pouco depois, isso é logo depois da crise, ela está acima de 20%. Então, o que aconteceu com o setor financeiro americano? Ele adotou tecnologia e aí ele pegou essa tecnologia, mas ao mesmo tempo usou essa tecnologia para gerar lucros e salários dentro do sistema. Esse foi o aumento que você viu. Isso aqui é o que aconteceu com o varejo nos Estados Unidos. Se você olhar a curva laranja, você vê, mais ou menos, ela parece muito com a outra curva laranja. quer dizer, se você usar uma loja nos Estados Unidos, você sente que o cara está usando muito TI. Mas o que aconteceu no varejo? Porque os preços caíram, o lucro no setor caiu, a porcentagem que o varejo tinha do produto americano continua caindo. Então, esses caras investem, competem, a Amazon, Walmart, etc., e você, a economia como um todo, ganha muito. O setor financeiro não fez isso, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Então, como é que a gente vamos resumir e concluir o seguinte? Aumentou a prodigividade do setor financeiro, esse aumento da prodigividade foi acompanhado por uma redução da participação no emprego e um aumento da participação de PIB de mais de um ponto percentual. Você tem uma ideia, a participação no começo desse período, o setor financeiro tem aproximadamente 5% do PIB. Quando você aumenta um, você está aumentando 20% a sua participação no PIB. Se os lucros estão aumentando em relação ao pedaço dos seus lucros na economia, estão aumentando 20%. Então, essa é uma coisa para a gente ter em ver. Isso gera poucos benefícios desse aumento da prodigividade do sistema financeiro para o resto da economia. Isso pode vir por duas razões. Ou porque o sistema é concentrado, ou porque o sistema é incapaz de aumentar a sua oferta e derrubar preço. Pode ser por concentração ou por incapacidade. Eu acho que as duas coisas ocorrem no Brasil, mas eu não tenho nada para mostrar. Então, isso gera grandes ganhos para a economia com a entrada de novos players. O que nós estamos precisando é da Walmart ou da Amazon no setor financeiro. Não só nós, mas os americanos também. No Brasil e nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu nesse setor? Walmart e Amazon entraram. não foi que a Sears de repente ficou super competente e pressionou preços para baixo. O que aconteceu com a Sears? A Sears faliu. Isso ali, em geral, sempre acontece. Praticamente, houve um grande economista americano, Kenneth Arrow, e uma vez nós estávamos discutindo sobre tecnologia e eu estava explicando um modelo para ele, ele vira para mim e diz assim, olha, isso aí está tudo errado, porque tecnologia, ou a introdução de novas tecnologias vem principalmente de novos players. Então, você ficar se preocupando como é que uma firma introduz nova tecnologia não é muito interessante, uma firma que já existe, entendeu? Que vem quase sempre de novos players. E ele estava certo, eu abandonei aquela pesquisa e fui pensar de outra maneira. Como sempre, o Arrow estava certo. Mas é isso que a gente está precisando, os caras não tradicionais. Bom, eu ia falar, não sei como está o meu tempo, eu posso parar aqui? Não, pode concluir, pode concluir. Só para concluir, mais uma coisa é o seguinte, o banco, eu gosto de dizer o seguinte, o banco é grande porque há economias de escala e economias de escopo, vocês entendem são economias de escopo, de atividades diferentes naquele setor. Mas estudos econométricos nunca conseguem achar isso. O banco diz, não, nós precisamos fazer todas essas atividades porque isso torna a gente muito mais eficiente. O pessoal que olha os números nunca conseguiu achar isso. Na verdade, o que acontece, e agora, depois da crise, tem muito bons trabalhos, quem estiver interessado, eu recomendo especialmente o trabalho do Viral Acharya, que está em Northwestern, que fez um trabalho muito interessante mostrando que o que os bancos se beneficiaram foi do subsídio implícito ao crédito, o too big to fail. E esse benefício foi simplesmente para os bancos maiores. Desculpa, Maria Silvia, foi principalmente para os bancos maiores e foram que se beneficiaram. Então, parece que a economia descala, porque quanto maior você é, você tem um subsídio maior, porque as pessoas sabem que você não vai ser falido, então, o seu crédito é mais barato. E é assim que você parece mais eficiente, mas eficiência vem de subsídio. Os novos players vão se beneficiar, no entanto, de novas economias de escopo, porque eu acho que atualmente o uso eficiente da informação é uma forma de economia de escopo. Você tem uma atividade, você tem duas atividades no qual você pode usar a mesma informação, você gera informação em uma atividade, você pode trazer para outra atividade. Essa é que é a mudança do sistema bancário. Os bancos, antigamente, e eu acho que os bancos tradicionais em geral, não são muito bons em aproveitar isso. Eu acho que isso aí vai ser feito principalmente para o novo players. Bom, era isso. Obrigado. Obrigada, Sheikman. Eu vou aproveitar. Obrigada. Pode ficar também. Chamar o Pérsio de volta aqui. Porque é o seguinte, então eu vou abrir até com o Pérsio mesmo. Vou fazer só mais uma rodada de perguntas, gente, para vocês irem, continuarem participando no slide com o evento Propag, fazendo as suas. mas o debate aqui ficou tão interessante que eu vou fazer mais uma rodada minha. Prometo abrir espaço e ser bastante democrática. Mas eu quero saber do Pérsio se ele concorda com o Sheikman, porque é o seguinte, ou por concentração ou por incapacidade, o sistema bancário, a produtividade no setor bancário não cria mais inclusão. Concorda? Primeiro assim, eu vou dizer, eu concordo, vou fazer uma série de qualificações, mas eu vou ir em um aspecto até mais longe do que o Sheikman. É difícil medir a produtividade do setor bancário. Até recentemente, a produtividade do setor bancário é medida pelo número de pessoas que trabalham no setor bancário aqui no Brasil. Então, evidentemente, quanto mais produtivo você for, menor a sua participação sobre o PIB, que é um certo paradoxo. O curioso é o seguinte, quando o negócio é bom, tem muito investimento em tecnologia. o negócio é bom, tem taxa de retorno alto, tem muito investimento em tecnologia. O que o Sheikman mostrou aqui é o Brasil pré-real com muita eloquência. O Brasil tinha tecnologia bancária de transferência que era a melhor do mundo porque o negócio era extraordinariamente bom por causa do float. E tinha investimento em tecnologia alta. Quanto disso você passa para a sociedade ou você retém internamente, é uma questão interessantíssima que o Sheikman colocou. Eu noto, primeiro, duas observações. Primeiro, o mercado é sempre um pouco mais esperto do que a gente pensa. Se você olhar o valor da Apple, a última vez que eu olhei, vale mais que a soma dos principais bancos norte-americanos, em termos de market cap, dos principais bancos norte-americanos. O que diz o seguinte, se eu comprar uma ação, eu sei que esse setor é rentável, mas essa rentabilidade, de alguma forma, mesmo para o acionista, não é tão sustentável quanto parece. Em outras palavras, minha leitura do mercado é a seguinte, novos players vão entrar e vão fazer uma disrupção tecnológica nesse mercado. Que é a leitura correta. De fato, obviamente o Errol tem razão, é quando o Schumpeter, Schumpeter sempre dizia que a tecnologia vem com novos players porque o antigo player não tem a mudança, jamais consegue mudar a mentalidade o suficiente para fazer o salto tecnológico. Essa é a criação destrutiva do Schumpeter. E é exatamente isso que vai acontecer no mercado financeiro. Vão entrar novos players e vai ter uma enorme disrupção. O formato disso a gente não sabe, mas está acontecendo e vai acontecer mais radicalmente ainda. Schickman levantou um ponto interessante com o qual concordo plenamente, e vou ser até mais radical que ele um pouco, que por detrás da grande produtividade e do ganho tem sempre o subsídio, que é o tubico do feio. O subsídio de um lado tem um lado evidente, o grande banco com certeza vai ser socorrido, então tem funding mais barato do que o banco menor, que aí você vê facilmente a questão do subsídio. Mas eu vou fazer um experimento conceitual com vocês, radical, para vocês verem que o tubico do feio na verdade é um subsídio muito maior do que parece. Imagina que ele tem uma moeda digital, moeda digital, não bitcoin, moeda nacional digital, o que permite com que eu tenha uma conta bancária direto no Banco Central. Hoje eu tenho uma conta bancária no banco, o que o banco faz? O banco pega o excesso de reservas e redeposita no Banco Central. Quem prover liquidez em última instância não é o banco, é o Banco Central. O que a gente chama de liquidez, na verdade, é parte da dívida pública consolidada, mas que presta um serviço social. A função básica dessa liquidez, da reserva bancária, é lubrificar a economia, não é exatamente financiar o tesouro nacional. Bem, imagina que, em vez de eu ter uma conta no banco, que, por sua vez, deposita o excesso de reservas no Banco Central, eu tenho uma conta direta no Banco Central. E o Banco Central faça um anúncio. eu vou deixar de socorrer qualquer instituição. Estou fazendo um experimento conceitual aqui, não estou recomendando isso, não. Estou fazendo um experimento conceitual. Mas eu vou fazer um experimento conceitual interessante e radical porque eu estou dizendo o seguinte, não tem tubicto feio porque, na verdade, é o seguinte, qualquer um pode falhar e os depositantes podem perder todos os seus recursos. Imagina que esse anúncio seja crível. O que acontece? O custo de captação dos bancos versus o custo de captação do Banco Central passa a ter um spread enorme. Hoje, esse spread você não vê, mas se você comprar um CDB de um banco e olhar a taxa de remuneração dele em uma compromissada, que é equivalente na nossa funcionalidade ao custo da reserva bancária, como tem em outros países, a diferença é pequena. Se você olhar, se você tiver um sistema, como eu estou falando, a diferença é enorme. se todas as instituições podem falhar, eu estou disposto a ter uma taxa negativa. O que me importa é ter meu dinheiro ali. Se a inflação é 3, aqui me pagar 2, eu estou bem. Até porque a inflação é... essa inflação que é medida não é necessariamente a minha inflação. Então, no fundo, os conceitos de taxa de juros real, nominal, mudam. O que importa é a segurança de não perder o depósito. e o banco vai captar, se eu empresto para o Banco Central 2, o banco vai captar 10. Em outras palavras, o too big to fail implica que o custo de captação de bancos, e é do sistema como um todo, particularmente os grandes bancos, é muito abaixo do que deveria ser. e a contrapartida é que o custo de rolagem das chamadas reservas bancárias na institucionalidade brasileira das compromissadas é muito mais alto do que poderia ser. Visto de outras maneiras, se o governo está pagando custo mais alto e alguém do setor porival está pagando custo mais baixo, tem um enorme subsídio implícito. Então, o too big to fail, na verdade, é um subsídio monumental. É muito mais do que o Sheikman mencionou. Se vale a pena transitar para esse sistema do meu experimento conceitual ou não, tem prós e contras, pode ter o risco de uma baita contração da oferta de crédito. Enfim, é outra discussão. Mas o subsídio é muito grande. E é muito grande não é no Brasil, não. É muito grande em todos os países. Então, nesse sentido, acho que a provocação de Sheikman é extremamente interessante, eu estou ainda mais radical com ele. Obrigada, Pércio. Lembrando que vocês podem fazer as perguntas pelo site, e depois a gente vai passar para os debatedores aqui. Mas, Sheikman, de alguma forma, também me pareceu que, na sua apresentação, você sugere que a tecnologia pode permitir uma intermediação mais transparente. E aí, na questão da transparência, isso acaba indo bastante de encontro ao que a Maria Silvia falou na abertura. Eu concordo. eu acho que toda essa história de como é que vão aparecer novos players como a Stonic, quais mercados vão conseguir entrar e os outros players semelhantes, infelizmente, depende também da reação do governo, da regulação. Quer dizer, você pode facilmente criar um ambiente econômico no Brasil, que eu acho muito ruim para o Brasil, mas os governos são capazes de gerar uma institucionalidade ruim. O Pécio falou disso, a Maria Silvia falou do que ela conseguiu mudar, mas ela começa com uma situação também muito ruim, que prejudicaria todo esse processo. Na verdade, se eu olhar em torno do mundo, você vê países em que esse processo da entrada de novos players está muito mais avançado do que outros. E mesmo nos países que estão muito avançados, eu conversei outro dia, eu conheço alguns economistas influentes na China e eles estavam me dizendo, olha, a única razão que a gente ainda tem banco é que o governo está aguentando WeChat e Alipay, porque senão os bancos não têm o que fazer na China mais. Porque para dar crédito, o Alipay ou o WeChat podem dar crédito muito melhor que os bancos, porque eles têm muito mais, é a história da informação, a quantidade de informação que o Alipay e o WeChat têm. E tem outra coisa, se você é uma firma chinesa, por exemplo, principalmente em WeTail, se você não paga ao Alipay ou ao WeChat, você perde 50% dos seus clientes, porque eles simplesmente te tiram do sistema. Então, você vai pagar eles antes de pagar qualquer outra pessoa. e o meu medo no Brasil, isso talvez seja uma questão mais para a Maria Silvia, que eu peço que conhecem mais o que acontece institucionalmente no Brasil, mas o meu grande medo é esse, que a gente pode ter uma situação em que o governo tenta proteger os incumbents e torne muito difícil a entrada dos novos players, ou dificulte, de uma certa maneira, a entrada dos novos players, e então os novos players, então o benefício para a sociedade vai ser muito menor do que seria se você tivesse uma abertura maior. Mas, Sheik, a entrada desses novos players pode ajudar a diminuir o spread bancário aqui no Brasil? Lógico que pode, mas isso não vai ser bom, os bancos não vão ficar satisfeitos. Então, você entende, não vai ser, nem todo mundo vai ganhar. Vamos começar dessa posição. Já ganharam bastante por bastante tempo, está bom, vão continuar ganhando bastante, é só, não é? uma divisão um pouco... Deixa eu fazer uma observação aqui. Vai lá. Existe um espaço de crédito enorme a ser explorado. Então, pode dar empre... Sheik, mas tem toda a razão no risco do governo de proteger os incumbents, mas eu acho importante levar em conta, isso não é um jogo soma zero. Por como falei, como a grande entrave no Brasil é o sistema jurídico de construção lato senso e algumas características de Basileia na parte de Market Maker, um bom trabalho jurídico, uma lei geral de garantias, uma revisão de Basileia para facilitar o trabalho do Market Maker, vão levar a uma extraordinária expansão de crédito. Então, há esse risco, sim, mas tem um pano de fundo aqui que talvez tenha espaço para todo mundo. se você tiver, na verdade, empreender, na verdade, um trabalho jurídico de reconstrução do sistema ator de garantias no Brasil. Eu concordo com o Pércio. Os bancos no Brasil podem ser muito mais competentes que a JCPen e o Sears foram. Houve uma enorme expansão no retail americano. Não há dúvida que houve uma enorme expansão no retail americano. Mas o crescimento do Walmart e da Amazon e outros no mesmo estilo fizeram que a Sears está falida, o JCPen está falida. É verdade que o sistema se expande, mas se você é um hipopótamo, mesmo no sistema expandido, você acaba perdendo. Você continue, por favor. Quero ouvir a Maria Silvia. Não, vocês estão falando, minha cabeça está aqui viajando, pensando em milhares de coisas, porque estava, de novo, olhando um pouco para trás. Eu fui presidente de uma empresa de seguros durante cinco anos em que a gente não conseguia distribuir os produtos porque a gente não era ligado a um banco, a Ecatur Seguros. Nós tínhamos que inventar a nossa redistribuição, o que fazíamos de forma muito competente. Mas, sei lá, dez anos depois, a arquitetura aberta é uma realidade. E a velocidade que as coisas mudam, eu acho que é totalmente diferente do que mudava anteriormente. O futuro, que era futuro, hoje é hoje e as coisas vão muito rápido. Um bom exemplo é o que tem acontecido no Brasil com as fintechs, a desregulamentação dessa área feita pelo Banco Central com a agenda BC+, que continua. Em dois anos, a gente tinha 500 fintechs, hoje tem mais de 700 fintechs. Então, a coisa é muito rápida e, como você falou, Pércio, aliás, a velocidade da mudança é diferente dependendo do país. Se você vai para os países nórdicos, eu acho que hoje, sei lá, 80% dos pagamentos já são digitais, porque são economias com uma enorme classe média, com uma coisa homogênea, economias pequenas, depois vem Reino Unido, Estados Unidos, e, certamente, em países como o Brasil, a velocidade vai ser diferente. Mas, mesmo assim, a minha intuição, um pouco olhando o que aconteceu para trás e vendo o que vem para frente, ela vai ser muito rápida e eu acho que tem tipping points, aquele ponto em que a coisa tem uma disrupção e muda aceleradamente. Então, uma parte dessa tecnologia está pronta, que é o blockchain, o blockchain realmente vai muito além do que ele foi criado, ele virou uma ferramenta para transações, para ter contratos, o open banking, que a gente vai ter discussão hoje, acho que vai ser um outro ponto de disrupção, porque vai criar uma massa de dados superimportante para novos serviços, e a questão, eu acho que é um pouco o que eu falei lá no início, como você faz essa transição, até se é possível fazer essa transição, porque, certamente, a gente não pode passar no monopólio de banco central que a gente tem hoje da moeda para um monopólio privado e aí, pensando um pouco na Libra, Facebook, questões que não existem hoje que vão passar a existir, o dinheiro, nota e moeda, é um dinheiro anônimo, o dinheiro digital, é um dinheiro que, a privacidade, eu acho que vai ser uma questão superimportante, como é que você protege de interferências, de bisbilhotagem nesses dados, sem falar de cyberattacks e outras coisas, quer dizer, vão ser outros desafios, e essa transição também é importante, porque, no nosso país, a gente pode ver isso, mas não é só no Brasil, é verdade que economias como a China estão avançando muito, avançando rápido, eu acho que é bom a gente olhar para isso, eu acho que os pagamentos digitais na China eram cerca de 4% no início dos anos 2000, hoje já são cerca de 34%, em 2017, o avanço é muito rápido, mas as pessoas mais velhas, as pessoas mais pobres, as regiões mais remotas, não vão conseguir se conectar nesse mundo de uma forma muito rápida, então, tentar fazer uma transição, acho que o papel da regulação, barra desregulamentação é muito importante, mas a única coisa que eu sei é que o modelo de negócio, você falou de formato, quando a gente olha para trás, o que aconteceu, você lembra do iPod? O iPod, quando surgiu, era uma revolução, ele morreu rapidamente, como morreu a indústria fotográfica, a indústria fonográfica, a gente nem lembra mais dessas coisas, esse aparelhinho, o telefone, destruiu diversas indústrias de uma vez só, eu acho que o processo vai ser muito vertiginoso, ele vai acontecer, e a beleza disso é que os modelos de negócio vão ser diferentes, eu acho que é isso que está em discussão, os modelos tradicionais de um grande banco que tem um legacy pesado, que tem um custo de entrada alto por causa disso, porque tem um custo de capital que é um pouco diferente do varejo, que é mais fácil, mas olha a beleza que essa tecnologia vai fazer, por exemplo, com pequenas e médias empresas, elas passam a poder atuar de uma forma muito além dos seus mercados, você vai possibilitar um crescimento enorme de setores que hoje não têm capilaridade, não conseguem crescer de uma forma física, então é, olha, é ao mesmo tempo um pouco assustador, mas é maravilhoso. É assustador e fascinante ao mesmo tempo, claro, acompanhar a história acontecendo à frente dos nossos olhos. A pergunta do público que chega aqui, para quem quiser responder, a entrada das big techs e empresas não tradicionais no sistema financeiro apresenta algum risco competitivo por conta do uso de dados pessoais e não usuais, como a regulação e o antitrust devem lidar com essa nova dinâmica? Schenkman, Pércio. Bom, a resposta é sim, apresenta, põe em risco sim. Primeiro, a questão de privacidade no mundo digital é um tópico relevante de discussões no mundo inteiro. Mais avançar na Europa provavelmente em outros lugares, há certos países por razões históricas mais obcecados com o assunto do que outros, como é o caso da Alemanha, que é o país talvez mais vocal do ponto de vista da defesa da privacidade, mas há um risco sim, ou isso só pode ser contrabalançado pela regulação. Tem um papel importantíssimo de dar regulação nesse sentido. A questão da economia de escala é uma questão interessante, porque esse sistema claramente, como quem tem acesso ao dado do consumidor tem vantagem, que, em última análise, o grande ativo é o acesso ao dado, é a informação sobre o consumidor, ele tende a ter aglomeração, o que é o caso chinês de exemplo típico, no fundo, você tem dois grandes players, os outros que sobrevivem. Então, nesse sentido, o Open Banking tem que ser levado mais radical, mais radicalmente. Não é o Open Banking para o banco que tem que dividir sua informação com a fintech. É o Open Banking para qualquer player. É como estou dizendo em outras palavras, é como se o nosso Alibaba, que nós não temos, tivéssemos um Alibaba aqui, você dizia, espera um, os seus dados sobre os seus consumidores, a inadimplemência, as taxas, os usos, etc., tem que ser compartilhada com a fintech, porque você opera no mesmo sistema. Então, o Open Banking tem que ser pensado como um instrumento que vale para, em benefício dos incumbents no setor financeiro, venham eles de onde vierem, o que é um conselho de Open Banking mais amplo do que o norma, o modo pelo qual os bancos centrais têm tratado. Caso contrário, a tendência, a concentração via economia de escala é quase que inelutável. A gente já está chegando ao tempo limite da nossa primeira mesa e, claro, eu vou fazer uma última pergunta para que todos respondam, mas antes eu quero saber da Maria Silvia Bastos, porque você tem um projeto de formação para jovens mulheres que se interessam no mercado financeiro, eu acho isso muito importante, quero saber um pouquinho sobre o objetivo desse projeto, porque, mais do que a transparência e a informação, a gente precisa contar também com a compreensão, não é todo mundo que domina o economês. Então, parabéns a todos vocês que fazem esse trabalho de ponte, de levar a informação e de fazer com que todos compreendam, obrigado por usarem as palavras e metáforas e comparações para que cada vez mais pessoas tenham acesso e compreensão do que acontece. E qual o papel das mulheres? Eu acho que é o papel da diversidade, a diversidade é uma coisa fascinante, eu sempre falo, imagina se todos tivessem a mesma idade, o mesmo sexo, a mesma raça, todos numa diretoria para decidir uma questão. Você vai todo mundo pensar da mesma forma, certamente não vai ser a menor solução para aquele problema. Então, até por ser mulher, eu sempre prestei atenção muito nisso e sempre usei ao meu favor o fato de ser mulher no sentido de pensar as coisas de uma forma que não usualmente os homens pensam, não sendo muito genérica, porque é óbvio que há muitas exceções, e para ser breve, porque é um assunto que sai um pouco aqui do nosso tema, mas que é muito importante, que é uma formação de lideranças e informação e transparência. Eu acho que hoje o que é mais bonito nesse assunto é que todo mundo está preocupado com ele. Quando você começa a falar sobre as coisas, você começa a deixar o rei mais nu e as ações começam a acontecer. A nossa ação é uma ação, junto com três outros bancos que têm líderes mulheres, nós decidimos fazer alguma coisa para desmistificar um pouco para as estudantes de economia que trabalhar no mercado financeiro é extremamente complicado, é difícil, etc. Então, nós fizemos, em conjunto, um processo de avaliação nas universidades e selecionamos 66 estudantes em diversas universidades, aqui em São Paulo, a nossa intenção é, no próximo ano, aumentar isso, porque trouxe uma visibilidade enorme, nós já estamos com parceiros e esperamos agregar outros. e nós estamos fazendo um coaching para essas meninas que vai levar quatro meses e é um coaching sob o ponto de vista profissional, mas também sob o ponto de vista pessoal, mostrando como você deve se posicionar em uma entrevista, como você deve em uma questão de progressão de carreira, como você se colocar. E, nesse coaching, nós temos pessoas, mentores desses quatro bancos e nós, as quatro líderes, também vamos dedicar um tempo para todo esse grupo, para contar um pouco da nossa história, das dificuldades que a gente sentiu, como que as coisas aconteceram, enfim, é um processo de inserção da diversidade. Quer dizer, esse é feito para mulheres, mas nós temos a mesma preocupação com raça e outros gêneros. Obrigada. Obrigada, Maria Civi, parabéns. Obrigada a você pelo trabalho. Fico muito feliz de divulgar sempre. Chama-se DNA Women, que é Developing Women. E a última pergunta que eu deixo para vocês, quero ouvir a opinião de todos. Como vocês veem o futuro da intermediação financeira e quais políticas públicas viabilizarão esse futuro que vocês imaginam? Schenkman. Os três vão falar, ninguém vai escapar dessa pergunta. Principalmente na parte que chega na política pública que pode viabilizar esse futuro. Vou falar super rápido. então, só para... Eu acho que a política pública que pode viabilizar é a política pública da desregulamentação feita de uma forma, digamos assim, como vou falar, coerente, não é essa palavra que eu quero falar, mas de uma forma consistente que permita que os novos players possam acontecer, mas, ao mesmo tempo, não coloque em segurança o próprio sistema. Como o Pesso falou, experimentos no limite, a gente não sabe o que pode acontecer e estamos tratando de uma coisa que, muitas vezes, a crise de 2008 é muito eloquente nisso, a reação toda que houve nos Estados Unidos quanto à proteção do sistema financeiro, que, em última análise, protegia o próprio sistema como um todo. É muito difícil passar isso, mas essa desregulamentação que vem acontecendo, que ela continue e que possibilite um ambiente, de fato, de novidades, novas tecnologias, tecnologias disruptivas, porque, como o Schenkman mostrou, esse é um gráfico que eu mostrei segunda-feira numa palestra que o Pesso estava igualzinho da produtividade do trabalho, isso é uma ideia fixa, a gente andou para trás. Então, o Brasil precisa evoluir muito rápido na questão da produtividade e competitividade. E eu acho que o meio digital vai exatamente na mesma direção. Schenkman. Olha, eu concordo com o que a Maria Silva falou, a questão da desregulamentação e deixar que o mercado experimente, de uma certa maneira, é muito importante. Agora, também, outras ações que o governo pode fazer que têm grandes benefícios sociais, em particular, de inclusão. eu li recentemente um paper muito interessante sobre o México. Então, o que aconteceu? No México, como eles... Um programa tipo Bolsa Família, eles deram um cartão de crédito, eles dão um cartão de crédito para as pessoas. O que os economistas verificaram foi o seguinte, que essas pessoas começaram... Agora tinham cartão de crédito. isso induziu as lojas a aceitarem, porque elas precisavam desse certo tipo de loja, precisavam desses consumidores. Aí, o que aconteceu? As pessoas que estavam um pouco acima desse nível, que não qualificavam o tal para Bolsa Família, agora tinham incentivo de ter um cartão de crédito que tinha loja na vizinhança deles que aceitava o cartão. Então, às vezes, alguma ação do governo pode realmente ser muito importante para a inclusão, não só para a inclusão desse grupo que recebeu o equivalente da Bolsa Família mexicana, mas também dos grupos que ainda estão fora do sistema financeiro, muitas vezes fora do sistema financeiro, mas um pouco acima de renda do que aqueles grupos que recebiam esse auxílio. E isso é um fenômeno muito importante. Esse fenômeno no México foi bastante importante. Pércio, futurologia. Futurologia. Eu acho que tem o papel, o papel dos reguladores é essencial, essencial no sentido de desregulamentar, facilitar a entrada de novos atores no processo, disseminar a informação. Como falei, a informação é crítica, porque quem retém informação hoje tem uma vantagem enorme sobre quem não retém informação. É um processo que demanda cuidado. É um cuidado no seguinte sentido. A gente sabe que, quando a desregulamentação é rápida demais e leva a uma crise, a chance de você ter uma evolução é razoável. O caso de 2008 é um exemplo. Eu acho que as consequências da crise de 2008 são muito mais profundas do que a gente está vendo, inclusive no plano político, os populismos e tudo mais. Onde a percepção de que foi necessário fazer enorme socorro aos bancos. E como os bancos fora do Brasil, isso é um ponto que, aliás, o Brasil tem uma legislação mais avançada, agora a Inglaterra tem essa legislação também. O Brasil tem uma responsabilidade ilimitada para administradores e suas financeiras, faz com que o socorro para um banco seja publicamente percebido como ruim, mas não tão ruim assim, porque alguma punição existe. Quando você, para dar um exemplo, no caso da crise de 2008, onde houve enorme socorro aos bancos, mas o máximo que acontecia para o dirigente de banco na inexistência de fraude era ter perdido o dinheiro que ele tinha no banco no qual ele estava gerindo, gera um sentimento de revolta contra o sistema financeiro e contra o establishment, que teve consequências políticas muito mais amplas do que a gente está falando. Então, o processo de desregulamentação tem que acontecer, é vital que aconteça, mas é vital que o regulador preste atenção. Ele não pode deixar uma crise sistêmica vir a ocorrer. Então, tem aí um contrapeso, porque a nossa experiência toda mostra que a desregulamentação é boa, a desregulamentação rápida demais gera consequências negativas para frente. Obrigada. Obrigada a todos. Pércio Arida, José Alexandre Chaikman, Maria Silvia Bastos, muito obrigada. Uma salva de palmas para os nossos convidados desta primeira mesa. Aplausos. 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 Aplausos.